Foi assinada hoje a ordem de serviço para as obras da primeira etapa da cidade universitária, que será construída em Iranduba. As obras deveriam ter iniciado há oito meses, mas o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, demorou a liberar a documentação necessária para que os trabalhos de infraestrutura começassem. A infraestrutura engloba a parte do sistema viário interno na cidade universitária, a parte de iluminação, a parte de pavimentação. A cidade universitária vai custar 300 milhões de reais. Nesta primeira etapa serão construídos refeitório, reitoria e biblioteca. Será tudo feito de uma vez, mas é algo irreversível, é algo que realmente eu fico feliz porque nós vamos deixar o maior polo de desenvolvimento do estado do Amazonas. A previsão é de que em oito anos, algumas atividades já sejam feitas aqui. A cidade universitária terá capacidade para 40 mil alunos, quase o dobro da UEA. Estamos falando aqui de uma década de muito trabalho, de muito esforço, de muito suor, mas de sobretudo de realização. Segundo a reitoria da UEA, a Universidade Estadual em Manaus vai continuar funcionando e alunos não vão precisar ser transferidos. E a Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou um relatório que coloca Manaus como uma das três cidades-sedes da Copa que correm risco de ter apagão durante o Mundial. Mas a concessionária de energia responsável pelo serviço nega esse risco. O restaurante de Eucinete tem uma vista privilegiada. Fica ao lado da Arena da Amazônia. Apesar dessa vantagem, a empresária enfrenta um problema antigo, a falta de energia. Segundo ela, durante e depois da construção do estádio, a situação ficou mais complicada. Ontem, dia de jogo teste, parte da rua ficou sem luz por duas horas. O resultado? Prejuízo. Os freezers, as bebidas, o nosso peixe, tudo. Estraga tudo. Não tem como. E o problema ainda pode piorar no período dos jogos. Um relatório divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica apontou Manaus como a terceira cidade com risco de apagão durante o Mundial, ficando atrás de Curitiba e Porto Alegre. Segundo um relatório, a capital apresentou fragilidade na distribuição de energia. Um exemplo citado pela ANEL foi o blackout geral, registrado no dia 12 de julho de 2013. A capital e a região metropolitana ficaram sem energia por quase duas horas. O diretor da concessionária responsável pelo serviço descartou um novo apagão como esse e ainda garantiu energia suficiente para o Mundial. Manaus tem uma capacidade de energia instalada autossuficiente para atender a cidade com sobra e tem hoje o linhão de Tucuruí também interligando. Todas as obras para a Copa já estão prontas. A FIFA estabelece que todo estádio da Copa do Mundo tenha pelo menos três fontes distintas de energia elétrica, além de um gerador de emergência. Caso alguma dessas subestações apresentem falhas. Ficarão ligados todos os aparelhos de comunicação, redes de televisão, estações de rádio e a iluminação dos estádios. Então, nós acreditamos que no que depender das distribuidoras de energia elétrica, a Copa do Mundo vai ser o maior sucesso. Manaus dispõe de duas subestações que atendem ao estádio, além da interligação do linhão do Tucuruí. Uma terceira deve ser inaugurada antes de junho no Jorge Teixeira. Independente disso, o estádio dispõe de geradores para poder fazer qualquer tipo de manobra, caso seja necessário, caso haja algum acidente, alguma interrupção de fornecimento de uma das redes. O relatório da ANEL foi concluído em fevereiro. De lá para cá, a subestação Seringal Mirim, que estava na lista de pendências, se regulamentou. Para a concessionária, a falta de luz nas proximidades da arena pode ser motivada pelas inúmeras ligações clandestinas nessa área. 40 mil pessoas foram ontem à Arena da Amazônia Verde Perto, Resende e Vasco. O jogo pela Copa do Brasil foi o terceiro evento teste para a Copa do Mundo. De longe era possível ver o mar de gente. Foi preciso andar mais de dois quilômetros para ter acesso ao estádio. Parecia que o jogo era no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos à Arena da Amazônia. Na Arena da Amazônia, os vascaínos manauenses tomaram conta. Nas catracas, logo o problema foi registrado no primeiro teste oficial do estádio. Mesmo com o ingresso, muita gente teve dificuldade para entrar na arena. Muito tumulto, muito ruim. Chegamos aqui 4 horas da tarde. Minha esposa não passou o ingresso dela. Ela teve que ir ali para mandar até agora que conseguiu passar. Dentro, a festa estava armada. 40 mil pessoas foram assistir ao gigante da colina. Apesar de estar com o time em reserva, o apoio foi do início ao fim. No apito do juiz, a euforia veio das arquibancadas. Bola rolando e o Vasco começou no ataque, pressionando o Rezende. O Rezende ficou a maioria do tempo muito recuado. Afinal, se perdesse por dois gols de diferença, estava eliminado da competição. Uma das armas do Vasco era as cobranças de falta do volante Felipe Bastos. Aqui, a bola desviou na barreira e levou perigo à meta do experiente goleiro Mauro. Tabela rápida entre Montoya e Bernardo. A bola chegou para Tales, que bateu cruzado para fora. Intervalo de jogo, hora de se refrescar, tomar água e ir ao banheiro. A fila nem estava tão grande, mas as pessoas ainda reclamaram. Eu quero muita gente para um pouco do banheiro. Eu acenderei mais rápido aí. Para começar o jogo, ninguém atendido aí. O segundo tempo começou e mais pressão vascaína. O time sufocava o Rezende. Apesar das tentativas, o Rezende contou com a boa atuação do goleiro Mauro e segurou o 0x0. Mas para um dos destaques do Vasco na partida, a equipe merecia sair com a vitória. É um jogo que vale muito para a gente e a gente vai descansar bem aí. A turma que ficou está nos aguardando para a gente descansar e concentrar no sábado. Vasco e Rezende entraram em campo pela Copa do Brasil aqui na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Daqui a três meses, seleções como Portugal, Inglaterra e Estados Unidos jogarão no mesmo lugar. O estádio foi aprovado pelo técnico Adilson Batista, que também lamentou o fato do time não ter marcado o gol. O trabalho do Brasil é importante em você, é importante fazer gol fora. Até em função do segundo jogo da decisão, você deu uma semana livre, não vamos ter mais. O número de jogos no mês aumentou. Então, em função disso, nós passamos e ele não ganhou esse jogo. Este foi o terceiro jogo na Arena da Amazônia, mas o primeiro em que a capacidade total do estádio, 44 mil pessoas, foi testada. E o presidente do comitê, organizador local, aprovou o teste. Estamos muito satisfeitos com o Flamengo Flamengo. Claro que na primeira, no primeiro evento do teste oficial, não esperamos que o comitê seja diferente. A única ocorrência registrada durante a partida, foi quando um torcedor vestido com a camisa do Flamengo entrou no estádio, mas rapidamente foi retirado. Esse foi o terceiro empate no estádio. Assim, a Arena segue sem vencedores. Sou arrascaído que o sentimento, não pode parar. O Jornal em Tempo fica por aqui, mas a gente se despede com imagens ao vivo do Teatro Amazonas, onde daqui a pouco, às 19 horas, acontece a posse do novo governador do estado, José Melo. E você acompanha em flashes ao vivo, aqui na programação da TV em Tempo. A gente se vê daqui a pouco. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri